Fui botar a mão no fogo achando que não ia me queimar, me queimei Era pra ser só uma ficada, só uma noite vaza, eu me apaixonei O problema é que a gente nem liga E eu tô com saudade de beijar a sua boquinha Então fica, diz que fica, eu quero ser o amor da sua cama e o esqueminha da sua vida Então fica, diz que fica, eu quero ser o amor da sua cama e o esqueminha da sua vida Então fica, diz que fica, eu quero ser o amor Então fica, diz que fica, eu quero ser o amor da sua cama e o esqueminha da sua vida Filipe, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Eu tava bem, agora eu tô melhor ainda. Melhor ainda, né? Pra não ser programa. Coisa boa, viu? Fica à vontade aqui, o programa é todo seu. Filipe, me conta, você é natural da onde? Daqui de João Pessoa mesmo? Daqui de João Pessoa, nasci aqui mesmo. Foi mesmo? E aí você foi pra Europa, conta um pouquinho sobre a turnê que você fez. Sim, sim. Passei um tempo na Europa, né? Me aperfeiçoando, fazendo show, tocando em eventos. E foi uma experiência muito boa, né? Consegui adquirir muito conhecimento. Aproveitei pra fazer um curso na área de música, que estudar nunca é demais, né? Tem que estar aprendendo sempre, né? Isso. Sempre tem alguma coisa pra aprender, né, Felipe? Sempre, sempre. Ninguém sabe de tudo. Tem uma técnica assim pra pessoa se aperfeiçoar mais? Tem, tem. Estudar a partitura, a parte de canto, estudar o violão também, que é um instrumento de trabalho, né? Como é que a pessoa sabe? E o violão tá desafinado, hein? É quando tá cantando, tocando, é isso? Aí vê que o ritmo não tá bom, é isso? Também. Explica aí esse negócio, porque eu fico tentando entender. Aí eu tenho que sempre afinar, cada corda tem uma afinação certa. Ah, tá. E por exemplo, se eu tô tocando, eu percebo que uma das cordas não está afinada, então eu tenho que afinar, entendeu? Entendi. É muito difícil todas as cordas estarem desafinadas, só uma ou duas, entendeu? Ah, e nesse botãozinho aqui, aí vocês vão ajustando, é isso? Aqui. Ela vai girando e ajusta. Eu tenho essa curiosidade, se qualquer dia eu vou perguntar. Porque lá em casa meu filho tem um violão, né? Aí ele tá lá tocando, mas eu nunca perguntei a ele, não, porque ele não é profissional, né? Sim. Mas ele sabe ajustar, ajeitar, ele... Ele é mais focinha, isso aí é focinha. É verdade, é verdade. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho ele canta mais pra gente. Tem um recadinho tão especial pra você que tá em casa. Você que tá aí, ó, sofrendo com dor.